Programa Caçador de Mim, um oferecimento destaque, consultoria empresarial. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim, eu, caçador de mim. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje o tema do nosso programa é inteligência emocional. Vamos conhecer histórias de pessoas que aprenderam a lidar com as emoções e hoje se relacionam melhor consigo mesmas e com o mundo. Como estão as suas emoções? Você sabe identificar seus sentimentos e tem habilidade para lidar com eles? No estúdio, uma entrevista com o psicanalista e master trainer em programação neurolinguística, Bento Augusto. E ainda, reflexão do dia e um lindo videoclipe com a música Dentro de um Abraço. Música O programa Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim O que torna algumas pessoas mais bem-sucedidas e felizes que outras. Valores, ética, visão, oportunidades. Tudo isso é importante, mas não é tudo. O modo como gerenciamos as nossas emoções e até as dos outros é essencial para um futuro feliz. Veja a reportagem. Wesley adora se relacionar, tanto que trabalha com eventos e vive rodeado de gente. E convivendo com centenas de pessoas diariamente, também está acostumado a enfrentar situações estressantes. Para aprender a lidar com as próprias emoções e entender o outro, o empresário começou a estudar liderança e autoconhecimento para ter uma emoção inteligente. Depois que passou a exercer o controle sobre o que sente, diz que é outra pessoa. Eu sempre fui muito extrovertido, gosto de me relacionar com pessoas e sempre gostei de me relacionar com pessoas. Porém, tem momentos, às vezes, de impulso, às vezes, momentos de não saber ouvir, às vezes, momentos de querer falar mais do que ouvir. E esses treinamentos vêm cada vez mais me aperfeiçoando nesse sentido, de ouvir mais, me posicionar mais numa postura de entender o outro, que é a empatia, que é um dos focos principais para fazer esse treinamento. O psicólogo norte-americano Daniel Goleman, criador do conceito Inteligência Emocional, diz que esse termo significa o poder dos pensamentos sobre as emoções. Neste livro, ele mapeia cinco áreas de habilidades. O primeiro é o autoconhecimento emocional, a capacidade de reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre. Em seguida, está o controle emocional, que é a habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, adequando-os para a situação. O terceiro é a automotivação, que é dirigir emoções a serviço de um objetivo para manter-se caminhando sempre em busca. Em seguida, reconhecimento de emoções em outras pessoas. E, por fim, a habilidade em relacionamentos interpessoais. Foi exatamente por essa busca por acertar na tomada de decisões e melhorar o relacionamento consigo mesma e com os outros que Edna resolveu aprender mais sobre inteligência emocional. Eu sofria quando tinha conflitos na gestão e ficava em dúvida qual posicionamento eu tomaria, qual a decisão, qual era a linha de trabalho que eu seguiria a partir de um conflito. E a partir da inteligência emocional, eu tenho técnicas. E vai me posicionar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. E dar com as emoções quando a vida está um mar de rosas, até que é fácil. Mas e na hora da pressão, cobrança, no momento da frustração? Esta pedagoga, especialista em desenvolvimento humano, sempre ensina nos cursos e palestras que ministra que a emoção precisa ser educada. Mudar dói e nós só conseguimos estabelecer esse processo de desenvolvimento quando nós nos responsabilizamos por isso e entendemos como prioridade ter uma relação melhor conosco, com a nossa história, com as nossas próprias emoções e só depois levar isso para um contexto do outro. Para os especialistas, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas, porque a nossa vida é feita de relacionamentos e pessoas com qualidade de relacionamento humano são mais gentis e compreensivas e com isso têm mais chances de ter sucesso e ser feliz. Na empresa onde esta psicóloga atua, um bom currículo não é só o que conta. Saber trabalhar em equipe, se relacionar bem no ambiente profissional também é essencial na hora da contratação ou para o crescimento dentro da instituição. Fica difícil a gente visualizar no elemento essa condição de excelente profissional se ele não consegue também administrar bem as suas relações, as suas emoções, porque isso pode vir a conduzir a um ambiente de característica adoecedora, onde as pessoas não crescem, onde as pessoas não conseguem administrar a sua própria potencialidade de trabalho, a sua condição para fazer o de melhor. O ser humano é pura emoção, é ela que marca as nossas vidas, por isso é tão importante ter o conhecimento e domínio de si e do outro. E a boa notícia, segundo a pedagoga, é que nós somos rosas. Com espinhos, claro, mas com um potencial único para exalarmos um melhor perfume. Os nossos espinhos são aqueles que nos defendem da relação com o outro, que por vezes nos magoa e nos machuca. Nós chamamos isso de vulnerabilidades. Então as vulnerabilidades acabam nos expondo. E os espinhos são os nossos mecanismos de proteção. Nós só conseguimos aparar os espinhos quando nós reconhecemos o valor que nós temos e reconhecemos consequentemente o valor do outro, entendendo que nem tudo é pessoal. Porque isso é uma dificuldade imensa que nós temos, tomar tudo para nós, como se fôssemos capazes de resolver e de florear todos os jardins do mundo. Somos responsáveis por manter o jardim e a colheita no nosso próprio terreno, A gente sabe que nós, seres humanos, somos cheios de emoções o tempo todo e que não é fácil lidar com elas. Então como conseguir conquistar essa inteligência emocional? A inteligência emocional só será conquistada a partir de um profundo desejo de fazê-la. Porque envolve um processo de responsabilização comigo mesma. Então é um processo de autodesenvolvimento, autogestão. No próximo bloco, um bate-papo com o psicanalista e master trainer em programação neurolinguística, Bento Augusto, que vai nos ajudar a conquistar a inteligência emocional. Voltamos em um minuto. Até já! Estamos de volta com o programa Caçador de Mim. E o tema hoje é inteligência emocional. E para falar sobre esse assunto, nós temos a honra de ter aqui hoje conosco o psicanalista e master trainer em PNL, Bento Augusto. Bento, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, Bento. Bento, nos diga, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é o controle das nossas emoções. A maneira como nós nos relacionamos com a gente mesmo. E como nos organizamos para buscar os resultados que desejamos. Então, Bento, hoje nós estamos inaugurando uma nova forma também de entrevistar os nossos convidados, onde nós fomos às ruas, né? E as pessoas trouxeram algumas perguntas. Vamos ver? Vamos. Olha, eu tenho uma dúvida. Como que desenvolve essa inteligência sobre as emoções? Tem alguma técnica? Tem sim. É muito importante hoje, nesta correria que nós vivemos, nesta agitação, cada vez mais o mercado cobrando mais da gente, esta pressão externa, esta pressão interna. É muito importante nós darmos atenção às informações que o nosso inconsciente nos manda. As mensagens. Calma, preste atenção, cuidado. É importante nós estarmos atentos a esses detalhes, para que possamos desenvolver melhores estratégias, ter a oportunidade de escolher o melhor caminho, o que é melhor fazer, a melhor comunicação, e também a comunicação com a gente mesmo. Dando atenção aos filtros, nós chamamos isso de filtros, que nós colocamos na gente mesmo. às vezes as pessoas elas se limitam antes mesmo de se dar a oportunidade. Então, esta organização, esta estratégia, ela é muito importante. Bento, vamos a mais uma pergunta? Vamos lá. Doutor Bento, a inteligência emocional, ela é importante para quem quer crescer, para quem quer evoluir e se tornar um grande profissional? Com total certeza, é muito importante. A inteligência emocional não é a maneira como você se relaciona, é a maneira como você se comunica, como você se comporta. Então, se você vai, por exemplo, participar de uma entrevista de emprego, é importante você ter uma estratégia, é importante você treinar, é importante você se programar, mas se programar dando atenção aos detalhes, a maneira como você vai se comportar. é importante você treinar aquilo que você vai falar. É importante você também dar atenção às crenças aí que estão te influenciando, influenciando o seu comportamento. Se influencia o seu comportamento, influencia na sua comunicação. Dê atenção aos seus detalhes e você terá, com certeza, um melhor resultado. Vamos a mais uma pergunta? Vamos lá. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que a gente pode melhorar essa inteligência emocional para melhorar também os nossos relacionamentos interpessoais. Olha, o relacionamento é uma coisa fantástica, só que nós temos que dar atenção a uma coisa muito importante. Nós temos que dar atenção ao outro de acordo com o que esta outra pessoa, ela é, de acordo com os valores dela, as crenças delas, o que é importante para ela, porque geralmente nós olhamos para o outro e projetamos os nossos valores, as nossas crenças, queremos que o outro praticamente seja a gente, faça o que a gente deseja. Com isso, você vai ter muito mais dificuldades. Agora, se você dá atenção para ele, como ele funciona, o que é importante para ele, falar a língua dele, sabe o que vai acontecer? O relacionamento melhora, porque essa outra pessoa vai se sentir valorizada, atendida. Existe aquele metaprograma, que seja de aproximação. Nós chamamos isso de rapport. Rapport quer dizer sintonia, Rapport quer dizer também flexibilidade. Isso aproxima as pessoas. Dê atenção a esses detalhes. O que determina o resultado, o melhor resultado, são os mínimos detalhes. E quem dá atenção aos mínimos detalhes tem melhores resultados. Bento, uma das ferramentas que você tem por especialidade é a programação neurolinguística. Para o nosso telespectador, para que ele possa entender. O que é a programação neurolinguística? Programação neurolinguística. A programação são os nossos programas, os nossos padrões. Se você parar para pensar, tem pessoas que ela tem a maneira como ela fica triste, a maneira como ela fica feliz, a maneira como ela se organiza. organiza. Então, isso é a programação neurolinguística. Neuro é como nós sequenciamos as nossas ações. E linguística é a maneira como nós nos comunicamos. A programação neurolinguística, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Ela te permite ter melhores resultados, se aproximar dos seus resultados, atender as expectativas dos outros. A programação neurolinguística, hoje, existem muitos psicólogos, muitos terapeutas, buscando esse conhecimento, pelos seus resultados. Muitos líderes de empresa. Ela é fantástica. Eu sou apaixonado pela programação neurolinguística. Eu estou nesse mundo da PNL desde 1996. e a cada dia eu descubro algo novo da programação neurolinguística, formas de se comunicar. Ela é fantástica. No contexto da inteligência emocional, como a programação neurolinguística pode ser trabalhada e colocada a serviço desse desenvolvimento desse novo índice, desse novo coeficiente emocional, digamos assim? A inteligência emocional e a programação neurolinguística, elas estão muito ligadas. As duas, elas buscam um melhor resultado. As duas, elas trabalham muito no positivo. E isso te permite o autoconhecimento, isso te permite, nós estamos falando de resultados, um melhor resultado. Elas estão bastante ligadas. Bento, você tem uma história de vida muito interessante, milhares de pessoas que já foram beneficiadas por intermédio das ações construídas por você e pela sua equipe. Nos diga um pouquinho sobre essa missão de vida, que é o de resgatar vidas e desembrulhar sonhos e como isso se dá através da PNL. Em 1993, eu descobri que eu estava em depressão e uma amiga e uma ex-namorada me levou para participar de um curso que foi onde eu percebi que existia um pensamento não processado. Algo triste, passando como um disco aqui na minha cabeça. Isso não estava processado e também não organizado. E quando isso acontece, nós ficamos, o nosso sistema fica lento, a nossa comunicação fica um pouco mais difícil. O pensamento fica, aquele pensamento famoso, pensamento sabotador. E neste curso, eu entrei em contato com isso. E ali eu pude rever tudo o que me limitava, tudo o que me impedia, tudo o que me puxava para baixo. E pude reestruturá-lo, falando da programação neurolinguística, ressignificá-lo. e descobri a minha missão. Assim como eu fui ajudado, assim como eu fui resgatado, assim como eu tive a oportunidade de rever, resgatar os meus sonhos, eu quero proporcionar isso para as pessoas. Eu desejo que as pessoas voltem a sonhar. Eu desejo que as pessoas descubra que ela pode muito mais do que ela imagina. É isso que eu desejo. E com isso, conhecer pessoas com o mesmo objetivo que o meu. E essas pessoas estão nesta viagem comigo. E a cada dia cresce mais. O instituto, ele fica maior. E o treinamento, você te dá o presente, a oportunidade de você entrar em contato com você, de você viver o seu melhor, de você resgatar esse seu eu vitorioso. Você está nesse mundo para vencer. A maior luta, você já venceu, você rompeu todas as barreiras e veio para esse mundo. Agora, é seguir, é vencer, é buscar o que você deseja. treinamento você é um encontro com você mesmo. Muito bom, Bento. E a gente gostaria de te convidar, a partir da sua experiência pessoal, também da sua capacitação profissional, a fazer as suas considerações finais para o nosso telespectador. Assim como eu, tive as minhas dificuldades, que foram grandes. Mas, eu dei a volta. eu me superei, me reestruturei e cheguei aonde eu desejava. Você também pode. Acredite em você. Dê atenção para você mesmo. Reserve um tempo para você. Reveja seus valores, as suas crenças e busque aquilo que você deseja. Bento, quero te agradecer muito pela oportunidade que você nos deu vindo até o nosso programa e nos esclarecendo sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado você por essa oportunidade de estar aqui revendo também os meus sonhos. Com certeza, eu saio daqui também com novas estratégias. Muito obrigado pela oportunidade. nós é que agradecemos. E o programa Caçador de Mim vai agora para um breve intervalo. Nos vemos em instantes. Até já. Eu, Caçador de Mim Eu, Caçador de Mim Estamos de volta agora para a nossa reflexão do dia e hoje teremos um lindo texto, A Flor. Havia uma jovem muito rica que tinha tudo, um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que pagava muitíssimo bem uma família unida. O estranho é que ela não conseguia conciliar tudo isso. O trabalho, os afazeres lhe ocupavam todo o tempo e a sua vida estava a deficitar em algumas áreas. Se o trabalho consumia muito tempo, ela tirava dos filhos. Se surgiam problemas, ela deixava de lado o marido. E assim, as pessoas que ela amava eram sempre deixadas para depois. Até que um dia o seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito cara e raríssima, da qual apenas havia um exemplar em todo o mundo. E disse a ela, filha, essa flor vai lhe ajudar muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regala e podá-la de vez em quando. Às vezes, conversar um pouquinho com ela que lhe dará em troca esse perfume maravilhoso e essas flores lindas. A jovem ficou emocionada, afinal, a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho consumia todo o seu tempo e a vida continuava confusa. Não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa, olhava para a flor, as flores e ainda estavam lá. Não mostravam nenhum sinal de fraqueza ou morte, apenas estavam lá, lindas, perfumadas. Então ela passava direto. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um susto. Estava completamente morta. Suas raízes estavam ressecadas, suas flores caídas e suas folhas amarelas. A jovem chorou muito e contou ao seu pai o que havia acontecido. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, florida, sempre perfumada e se esqueceu de cuidar dela. Cuide das pessoas que você ama. E você? Tem cuidado das bênçãos que Deus tem lhe dado? Lembre-se da flor, pois como elas são as bênçãos de Deus que Ele nos dá. mas nós é que temos que cuidar delas. E agora vamos assistir a um lindo videoclipe que mostra-nos qual é o melhor lugar no mundo. Dentro de um abraço. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço pro solitário, pro carente, é dentro de um abraço, é dentro de um abraço, tudo que se espera ou sonhar. Tudo que se espera ou sonhar o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aqui, é dentro de um abraço. Por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios, se faltar a luz, fica tudo ainda melhor. O rosto contra o peito, dois corpos no amasso, dois corações batendo juntos em descompasso. Tudo que se espera ou sonhar tudo que se espera ou sonhar num abraço a gente encontra tudo que a gente sofre num abraço se dissolve Tudo, tudo que se espera ou sonhar num abraço se encontra Tudo que a gente sofre Tá chegado na partida num abraço se dissolve num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonhar num abraço se encontra Tudo que a gente sofre Tudo que a gente sofre Tá chegado na partida num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonhar num abraço se encontra Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim